Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente da Embratur defendeu a capacitação para atrair turistas do exterior. O Brasil tem uma riqueza turística que nenhum país tem, eu não estou sendo exagerado ou aquele brasileiro fanático, não. Mas olha, o Brasil, você olha para o sul, você tem Gramado, você tem Florianópolis, você tem Foz do Iguaçu, que é um tipo de turismo específico que nós temos aqui. Aí você vem para o sudeste, você tem inúmeros destinos incríveis, você tem o turismo de negócios de São Paulo, mas você tem o Pantanal logo acima, você tem Bonito, você tem Manaus, você tem a Amazônia, você tem a floresta, você tem uma diversidade gigantesca de destinos, sol, praia, natureza. O que a gente precisa fazer? Qualificar a mão de obra para que esse turista venha e possa ter um desempenho cada vez mais. Quanto mais tempo o turista for aqui, mais ele gasta, mais emprego a gente gera.